É um bambu pendurado que risca e desenha o espaço, gira, pendula. Um bambu para combinar com o corpo, se apoiar, se pendurar, se balançar, se expressar. Esse é o Maestrim, um instrumento acrobático artesanal surpreendente e apaixonante. Durante a residência Nós no Bambu 2022 Latinoamérica Brasil, os coletivos Circus Caco, Tierra Colorá, Danzaire e Bambuseadas receberam uma mentoria online para explorar as possibilidades do Maestrim. Eles aceitaram o desafio e daqui da Escola Nós no Bambu percebemos sua evolução e alegria contagiantes quando seus corpos conseguiam realizar os movimentos mais difíceis. Foi incrível ver como o Maestrim os conquistou e os inspirou a evoluir e se expressar. Esse estudo se baseou no Manual de Maestrim, o terceiro da coleção Manuais Nós no Bambu, um e-book tutorial com vídeos, fotografias e textos, que dá o passo a passo para se iniciar nessa brincadeira, com propostas de conhecimento sensível, aquecimento, repertório de movimentos, improvisação e preparação física. Gostou? Então venha estudar conosco na Escola Nós no Bambu. Acesse o link e descubra como. Acesse o link e descubra como. Acesse o link e descubra como.